Salve, haha, e aí DJ Nenê, ah, vai chegando pro CD, bate tudo Desenrola, sai fora, cunhada tá brava, BT tá na porta Me ignora, sai fora e me liga depois que eu tô com outra agora Não me amola, sem grosa, espota que eu dei, serve pra toda hora Mas da hora é que agora, nós tá com o pataque e brocanas gostosa E o bagulho ficou louco, os menor tá desenvolvendo Tipo um soco na mente dos loucos, segura, é papo, é pipoco Tipo um soco, os menor tá na mente dos loucos Desenrola, sai fora, cunhada tá brava, BT tá na porta Me ignora, sai fora e me liga depois que eu tô com outra agora Não me amola, sem grosa, espota que eu dei, serve pra toda hora Mas da hora é que agora, nós tá com o pataque e brocanas gostosa E o bagulho ficou louco, os menor tá desenvolvendo Tipo um soco na mente dos loucos, segura, é papo, é pipoco Tipo um soco na mente dos loucos, e o bagulho ficou louco Tipo um soco na mente dos loucos, e o bagulho ficou louco Tipo um soco na mente dos loucos, e o bagulho ficou louco Tipo um soco na mente dos loucos Domingão, tava na neurose, eu te adoro A CIDADE NO BRASIL